É hora de deixar você de casa muito bem informado com o que é notícia. A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que as delegacias plantonistas Norte e Sul, localizadas em Aracaju, tiveram os horários de atendimento ampliados neste mês. A população poderá procurar o serviço nos dias úteis a partir do meio-dia até as 8 horas do dia seguinte. Já os sábados, domingos e feriados, o atendimento será durante as 24 horas. E atenção motoristas, o DETRAN informou que as pessoas que tiverem veículos com placa final 8 devem estar atentas ao pagamento do licenciamento 2017 sem incidência de multas. Segundo o órgão, basta procurar os canais de comunicação do DETRAN, a exemplo do aplicativo DETRAN, tracinho SE Digital, Caixas do Banese, Totens ou o portal de autoatendimento da autarquia www.detran.se.gov.br. A data final para quem optar pela cota única ou quitar a última parcela é amanhã. E agora a gente vai falar sobre educação. Detectores de aparelhos de ponto eletrônico serão adotados no Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 para evitar fraudes. A informação foi divulgada ontem pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Os sistemas antifraudes serão usados de forma experimental em alguns locais de prova, com equipamentos cedidos pelo Berkana. As provas do Enem 2017 serão aplicadas em dois domingos seguidos, 5 e 12 de novembro. Outras notícias no decorrer da nossa programação.